O nosso lance é louco É que vai ter saudade Do nosso lance louco Quando a cachaça entra A vontade aumenta Olho pro lado e só quero você de novo Vem Toda vez é isso Eu vou ser sem compromisso Dá vontade e a gente se olha Cê diz ninguém pode saber E eu tô nem aí Quero você aqui Quero você pra mim E nesse rola em bola, rola em bola, rola em bola Vira de lado, logo chegada Quero sentir você doidinha E nesse rola em bola, rola em bola, rola em bola Vira de lado, logo chegada Eu te quero assim É que bateu saudade Do nosso lance louco Quando a cachaça entra A vontade aumenta Olho pro lado e só quero você de novo Oh 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 Chegado eu te quero sim É que vai ter saudade Do nosso lance louco Quando a caixa de sangue entra A vontade aumenta Olho pro lado e só quero você de novo Olho pro lado e só quero você de novo Olho pro lado e só quero você de novo